Música Vai subir o Michel Vai subir o Michel Ei 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 Opa Ezequiel Lá dentro Lá dentro Ezequiel Vou Evitação Cora romper Desecação socius Const fascina Já 1 O abandono O o 布 Cora 2 Dos 2 E aí, e aí, agora me quer? Vamos! 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 Vamos botar a bola no chão! Vamos botar a bola no chão, doutor! Suas fotos, ó. Olha o jogo, Dudu Vamos, Dudu Vamos, Dudu Vamos passar a boca Vamos sair do jogo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Vamos diminuir o erro Erro, foi Ei, ei, ai Chegada, ele chegou pra dele É Gelou Gelou, gelou, gelou Vai, 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 vai Cê viu Uh Aí Tem Uma água Tem aí Agora 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 Filipe, Filipe 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 Filipe Filipe, Filipe 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 Filipe, Filipe Filipe, Filipe 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 Filipe